Meus ninhados, pra quem não me conhece, sou o Shiga, e pra quem me conhece, eu também sou o Shiga, beleza? A gente trouxe um gameplay brabíssima, o melhor monochamp, o melhor monochamp, não, desculpa, o melhor jogador do mundo até então no quesito pontos de liga, né? Esse cara que tem 1870 pontos no challenge, cara. O cara, mano, histórico isso aí, tá? Eu acho que eu não me recordo de ter visto alguém com tantos pontos assim. O cara tá beirando os 1900 pontos, cara. Absurdo, né, rapaziada? Então vamos ver ele aqui. E por que hoje eu trouxe um game mais atípico? Não é que é na ranked padrão. Ele é mono ADC, esse cara aqui, tá bom? Ele joga bastante de Samira, é um dos bonecos principais dele. Mas ele caiu mid de Zed contra um Platina. Vamos ver a diferença entre um challenge. Top 1, né, o cara tá top 1 world. O cara tá top 1 world. Esse nosso brother aqui turco. Vamos ver ele aí na matchup contra um Platina. Será que tem diferença? Vocês acham que tem? Vamos ver, cara. Já vai começando com o B aqui, né? Isso aqui talvez já faça ele perder alguns minions, cara. Deixa eu mandar um salve aqui pra rapaziada brava que tá assistindo a gente ao vivo agora na Twitch, hein? Aí sim, coisa linda, ó. Macabruzeira, Darkazan, Sabadaki, Coyote, Kyria Routes, Danila Luxana. Sua rapaziada boa, família. Tamo junto. Dallas Majestese acabou de chegar também pra fortalecer aí. Tamo junto, rapaziada. Bom dia. Bora de dar aqui, então. O melhor jogador do mundo atualmente com 1.870 pontos. O jogador mais bem ranqueado do mundo inteiro. Jogando um normal game contra um Platina, cara. O que será que vai acontecer, hein? Vamos vendo aqui. Ele já começou em desvantagem, né? Porque a Catarina acabou tendo o push da rota, porque ele teve que dar B. Tá de eletrocut, impacto subito. Pô, eu não vou saber o nome desse bagulho aqui em inglês. Em turco. Sei lá que língua que tá isso aqui, velho. Tá aí pra vocês, ó. Mas tá em espanhol. Vai dando muito dano. Opa! Acabou esmaitando talvez um pouco cedo demais. Gente, muito obrigado pelos follows aí. Valeu pelo follow case. Tamo junto. Bora de dar aqui, família. Acabou dando... Esmaitando não. Acabou usando o Ignite cedo demais, né? E é isso aí, cara. Te amo. Salve. Manda um salve. Salve. 74, Kat. Também junto, meu príncipe. Esse aqui ele é na sombra, hein? Jurei que ele é pra sombra. Opa, foi. Mas não vai ter o E pra poder completar. Não conseguiu dar o complexo no dano. Mas tá bom. Botou pouco ali pra ele poder matar, né? Propriamente dito. Vamos dar uma olhadinha nas unas da Catarina também, cara. Vocês sempre me pedem pra poder mostrar a runa dos dois. Ah, eu já mostrei as unas da Catarina. Foi mal. Opa! Opa! Primeira sangue, cara. Graças ali a queimadura, né? O nosso famoso Chamoskar. Conseguiu pegar ali a primeira sangue, hein, velho? O que a Catarina fez? Cara, tem Catarinas que fazem o poder de habilidade, o anel de Dora, se eu não me engano. Vamos vendo aqui. Já fechou ali um punhal serrilhado, né? O item bom, o item honesto. Um honesto. Um honestíssimo. Rapaziada, lembrando vocês, peraí, pausazinha nesse game pra poder dar a divulgação aqui. Hora do merchan, não pule essa parte. Rapaziada, com o celular em mãos, cara, se você estiver afim, você consegue ganhar 20 reais em 15 minutos. No máximo 15 minutos. Vou explicar pra vocês aí, tá bom? Se tiver interesse, é só me chamar no Instagram. Arroba Chigomagno. Ou dá uma lindazinha na descrição aí que explica tudo o que você tem que fazer. Basicamente é baixar três aplicativos. São três aplicativos que são concorrentes do Instagram. Então, por isso que eles estão injetando muito, muito dinheiro, tá bom? Então, se tiver interesse, quiser mais detalhes, dá uma olhada na descrição. Ou me chama no Instagram, arroba Chigomagno. Fechou? E é isso aí. Beleza? 20 pila em menos de 15 minutos pra poder baixar três aplicativos. E você consegue ganhar até 100 reais ao longo dos 10 dias sem ter que convidar ninguém. Beleza? Então, aproveitem que o bagulho tá bom, cara. O bagulho tá bom. Baixou? Já ganha dezão meu no Pix direto e depois consegue tirar mais dez pelos aplicativos. Fechou? Vai dando bastante dano aqui na Katarina, mas ele pega, não. Ok. Deu danozinho da Shuriken. Um dano bom, um dano honesto. Vamos ver. Hum, ok. Eu acho que isso aí dá... Três de boa. Três tá boa pra ele, cara. Três tá boa pra ele. Hum, acabou não conseguindo acertar ali a Shuriken. Ok, bom dano. Cara, essa Katarina vai ser solada. Quando o W dele voltar. Ok. Katarina recuou. É, mano. Não vai dar pra Katarina. Ela permanecer aqui, ela pedir pra morrer. Tá vendo, rapaziada? Dica pra vocês, cara. Não fiquem na lane com essa vida aqui, cara. É pedir pra morrer, velho. É pedir pra morrer. Não há nada que não fazer numa lane assim. Tá vendo? Ela já poderia ter dado B e tá voltando pra lane. Aí agora ela vai perder toda essa wave aqui, porque ela não quis dar B. Entende o problema, rapaziada? Esse é o problema. Assim, você perdeu, fez trades ruins no early game, não conseguiu ir tão bem no early game, cara. Dá B. Perde uma wavezinha que seja, perde metade da wave, mas volta. Quanto mais tempo você atrasa o seu B, pior vai ser pra você, né? E ele até, tipo, não vou dizer que ele trollou, mas ele poderia ter segurado aquela sombra pra poder daivar, porque ele já tava com Ignite. Mas acho que ele pensou que ele teria dando os trades pra matar. Mas dá pra gente ver... Por exemplo, ele não joga, tipo, não é aquela gameplay absoluta, perfeita de Zed. Dá pra notar. Mas a diferença entre ele e a Katarina é absurda. É absurda. Ok. Bom dano. Mas você vai conseguir matar. Ok. Tomar só o energéticozinho, tá, família? Fiquem tranquilos. Muito dano aqui do Renga pra cima dele. E o Renga conseguiu destruir ele, mano. Beleza. Punhal serrilhado em mãos. Ele vai voltando agora pra lane. E é isso aí. O LoL tá off. Cara, o LoL tá tendo atualização, gente. Por isso que a gente não tá jogando. Vamos analisar aqui. Beleza. Nice. Engoliu aqui o... A Katarina. Maravilha, cara. Muito, muito dano pra cima dela. Que coisa linda. Que coisa linda. Maravilha, cara. Tô movendo. Ele vai colar aqui pro bot, cara. Ele tá sem ult. Acho que não consegue... Talvez dê pra fazer alguma brincadeira aqui sim, hein, cara. O Renga ali foi pro dive. Ok. Já conseguiu matar aqui a Samira. Esse dive do Renga foi troll. Era o Renga que podia proteger eles, cara. O Renga ali trollou demais, demais, demais. Indo pro dive, cara. Demais. É o que eu falo pra vocês, cara. Que às vezes o cara positivo, ele tá trollando. O que que rolou aqui, cara? Se o Renga tivesse ficado, eles conseguiriam ter matado o Zed. No máximo, o Zed teria matado uma pessoa. O Renga deu o dive. Mesmo ele tendo, olha, tá 3-0. Mas ele deu o dive. E esse dive que ele deu aqui acabou com o jogo. Porque o Zed pegou as duas kills ali. E ele depois tentou dar um invade ainda. Sabendo que o Zed tava pela bot side, cara. Então, tá ligado como eu falo pra vocês? Tipo assim. Acho que eu fiquei o game 10-0. Mas, cara, talvez você ficou 10-0, 10-1. E tu perdeu o game solo numa play que você nem sabe, tá ligado? Isso não é rerun não, gente. Eu não faço rerun não. Muito dano pra cima da Catarina. Nice. Conseguiu pegar a killzinha aqui. Maravilha, mano. Maravilha, maravilha. Cara, eu quero vocês. Se você tá assistindo até aqui, cara. Não esquece aí de dar aquela moral. Deixa o like no canal. Se inscreve no canal. Faltam menos de 90 inscritos pra nós batermos 99 mil, cara. Vamos lá. Porque no dia do meu aniversário eu quero bater... Eu quero bater a meta de 100 mil inscritos no dia do meu aniversário. Pra gente poder fazer uma live extensa aí. 24 horas eu não sei porque o Chigão tá velho, cara. O Chigão não aguenta mais fazer 24 horas, não. Mas quem sabe aí umas 12 horinhas, 16 horinhas pra dar a comemorada no aniversário, né? Bora de dá-lhe aí, rapaziada. Fechou aqui já a... Nossa, esqueci. A garra do espreitador. Garra do espreitador. Maravilha, hein? Talvez vai rolar um divezinho bot. Drive bom, dive honesto, talvez. Vamos vendo, vamos vendo. Opa. Passou pela Ward, olha. Tem visão dele agora. Talvez o interessante seja ele só guivar o Rakan e ir na Samira, não. Não foi tão interessante aqui. Opa. Que... Que isso, mano? Mano do céu. Isso é esse item aqui, né? Eita, garra do espreitador. Fazer garra do espreitador pra IGP, filho. Vocês viram isso? Nice. Cara, a gente pode ver que ele não tem muita desenvoltura com o Zed, né? Mas ainda, é absurda a diferença, tipo, entre um jogador challenge. No caso, ele não é só um jogador challenge, né? Ele é atualmente o jogador com mais pontos de liga do mundo. Mas, tipo, tem uma diferença notória, tipo, entre um challenge, né? Mesmo que ele não jogue mid, mesmo que ele não tenha tanta... Tanto intimidade com o Zed, tanto que aqui, ó. Pra vocês terem ideia. Essa aqui é a primeira vez que ele joga de Zed nessa season. Eu não sei se ele... Ah, não. Desculpa. É a segunda vez que ele joga de Zed. Não. É a quarta vez que ele joga de Zed. Ele já jogou de Zed algumas vezes antes. Mas... Ele jogou uma ranqueada de Zed e o restante só no normal game. Então, tipo assim, não é o campeão que ele tem muita desenvoltura, né? Pô. Cinco, seis jogos de Zed na season. Mas a diferença ainda é gritante, cara. É gritante. League of Graphs, é um site. Opa! Mais uma killzinha aqui pra cima da Catarina. Sete barra um barra um, hein, cara? Que maravilha. Vai destruindo aqui, destroçando a terceira barricada do mid. Vamos ver a diferença de gold dele pra Catarina, rapaziada, ó. Cara. Três mil de gold aí de vantagem sobre a Cataprima, cara. É muito gold, rapaziada. É muito gold. Você dá de conta que três mil de gold é como se fossem dez kills. Né? Tipo, na conversão direta ali do maquil valendo 300 e pá. Fizinha boa nesta. Vai forçando aqui a segunda barricadinha. Isso aqui é só o energéticozinho, tá, família? Fiquem tranquilos. Deve provavelmente dar um Bzinho agora. Hum! Vamos invadir o Renga. Vai tentar achar o Renga aqui. Opa, ó. Deixou o ar de, ó. Que maravilha. Invade. Em vez de bom, em vez de honesto, cara. Conseguiu garantir a kill ali. Enquanto isso, a Cataprima vai aqui. Numa situação ali. Meu Deus, Catarina. Meu Deus, Catarina. Uta, pelo amor de Deus! Cara, é muito esquisito, tipo, tu ver... Tipo, a galera platina Diamond jogando, saca? Nice, engoliu aqui a Catarina. Porque, cara, tem alguns momentos que você, tipo, pensa que o cara é bronze, sacou? Ferro. Não querendo desmerecer ou algo do tipo. Mas, tipo assim, você não consegue diferenciar, tá ligado? Deixa eu te perguntar, essa Catarina é o quê? Quando o cara tilta, irmão, o cara parece que ele desaprende a jogar, tá ligado? Deixa eu te perguntar, essa Catarina é que elo. Ferro, prata ou platina? O que você me responderia? Está em uma racha de assassinatos. Olha como é no LAS, rapaziada. Racha de assassinatos. Seria o quê no Brasil? O que seria no Brasil? Clean Spring, não é? Clean Spring. Ah, é porque não tem em português. Nossa, engoliu aqui a Catarina. Porque não tem em português, né, cara? Nada nosso tem em português. First Blood. Não tem primeira kill. Double kill. Triple kill. Acho que tem o lendário, né? Está lendário. O lendário é a única coisa que tem em português na narração, né? Hum, aí ele acabou trolando, né, rapaziada? Ele usou todo o combo antes da ult, né? Aí, deu uma pegada, né? Porque não combou ali a ult com um dano. Bronze, prata, diamante 4. Las, não. Isso é na Turquia? Não, é porque o meu jogo está no Las, entendeu? Então, isso aqui é espanhol. Ixi, live caiu? Vixe! A live caiu, mas já volta. Não paguei a net. Foi mal. Esse cara fica cortando sem parar. Covardes. Voltamos! 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 F5. Bora de Dália aqui, família. Voltamos. Estamos online novamente. Cara, não paguei a internet, mano. Os caras ficam reduzindo essa porra até a hora de eu pagar, velho. Foda, mano. Pagar a internet acabou nesse game, família. Fica tranquilo aí. Está muito dano aqui para cima da rapaziada. Double kill aqui do Zed. Cara, eu sou muito relaxado, mano. Eu vou deixando, tá ligado? Até o dia que eles cortam. É que quando eles cortam, eu vou lá e pago com juros o bagulho. Mas é 1% de juros só também. Pô, cara. Boa preguiça, cara. Ter que pegar o código de barras, botar no celular. Mas vamos fazer. Acabando aqui, a gente vai pagar a internet, hein? Acabando aqui, vamos pagar a internet. Acabou a mamata. Acabou a mamata. Beleza, rapaziada. Pegou umas killzinhas boas ali, que os honestas. Está rotacionando aqui agora para o top. Provavelmente vai encontrar isso aqui na Catarina. Que está sofrendo. Essa Catarina está pegada, velho. Essa Catarina está pegada, velho. Deixa eu só deixar o celular no mudo aqui, família. Pronto. Essa Catarina aqui está dando uma estragada na parada. Opa, ultzona. Ult, perfeito. No... Ih! Cara, isso aqui foi muito estranho tudo, cara. Ele flechou a parede? Não. Que dano foi aquele no ringa? Eu como me direto no cartão de crédito, a minha internet não. Porque é a internet municipal. Os caras só aceitam a boleta. Foda, né, cara? Bora vendo aqui, família. Nice. Danozinho bom para cima do... Será que mata? Não mata, não. Ah, bom. Vai ter o Qzinho para completar. Para dar aquele danozinho. Aquela sustança no dano. Maravilha. Danozinho bom ali, garantido. Ah, o time inimigo se rendeu. Covardes! Então é isso aí, família. Sem tirar nem pôr, sem botar nem colocar. Está aí para o senhor ali. O top 1 world, né? Só que aqui não vale muito que ele não está jogando com o campeão main dele. Ele está jogando com o campeão que ele nem joga direito. Mas dá para você já ter uma noção da diferença aí de um challenge, mesmo ele fora da rota dele, para um cara platina. Beleza? Vamos juntar os meus lindos e os meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.